Alguns não vieram para entrar com as picape velha no evento, muitos vieram só a passeio que eu acho que é exemplo desse cara aqui, a placa dele é de Ontário, Ontário é um lugar no Canadá, eu não acho, será que ele veio rodando do Canadá e aí não vai entrar no evento? Olha essas costuras que muito louco, bonita a caminhonete hein? Que isso, até esses pneus pintados aí tá legal, de amarelo bem sutil, muito louco, linda, o que tem de caminhonete no Estacionamento é absurdo velho, não tem carro normal, olha que lindo, olha que irado isso aqui, chegou agora há pouco eu vi ele na avenida lá, agora tem uma cena ali, olha esse tio, olha verdinho, nossa, olha a outra ali, a venda, cara tem muito carro carro na pátina, agora tem esse cara aqui ó, olha essa cena, aqui ó, provavelmente trouxe carro dentro ó, tem bastante gente que trouxe na plataforma, comens, olha essa rã, olha ali aquela cena ali ó, olha o talento que ele tá dando nas picape e olha como ele trouxe, provavelmente no guincho dele também, antigão, olha que bonita, olha isso, uma Ranger, olha que linda, aqui ó, aqui ó, vai a venda, vai a venda, olha que visual, e aqui ó, dando um talento, olha aí, tomou uma chuva, Georgia olha que lindo, 15 mil dólares, olha que lindo, 15 mil dólares, tá aí o preço, 15 mil dólares, ó, falou que não tá à venda, não tá à venda, esse aqui quer vender, ele tá procurando o lugar onde estaciona os carros à venda, porque ele é separado, tá aqui ó, 15 mil dólares ou uma melhor oferta, o que você acha? o que você acha? o que você acha? eu estou bem, senhor, você vai lá, vai lá? sim, vamos lá, eu estou esperando para vir os carros, muito, 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 certo? eu sei que eu estou falando, sim, check that slide, vai lá amanhã também, sim, ok, veja, obrigado bonitas caminhonetes do cara mano, ó, aqui é o brilho mano, aqui não tem ratoeira não, da hora que coisa linda, deixou o vidro aberto aqui ó, nossa, essa tá bonita demais hein, aqui não tem ratoeira não, aqui foi muito bem restaurada, pelo menos parece né, a princípio parece super bem pintado, os cromos tão bons, placa da Carolina do Norte, eu acho que vem nego de longe sim viu, parece que esse encontro aqui é bem grande, bem conhecido, olha o que ele fez, ele parou em duas vagas, para não ter problema, de mais funilaria, então ele ocupou mesmo as duas vagas, de propósito para ninguém, chegar perto, e chatear o cara, tem mais, nossa olha ali, isso aqui, isso aqui a gente está acostumado a ver bastante né, você olha caminhonete, para todo lado, tem uma ali legal, olha o tanto de caminhonete, quase não tem carro, é tudo picape, tudo ó, um Honda aqui, tudo caminhonete, olha aqui ó, trocada, trocada ali também, alugada ó, o cara alugou, alugou a caminhonete para vir de longe, nossa, Cummins Turbo Diesel, esse veio acho que de longe hein, a placa não quer dizer, porque o carro às vezes é de outro lugar, olha, aqui ó, olha isso aqui que legal, olha isso meu, caraca, o cara fez um, isso aqui é acessório de época, isso tinha na época, ou ele fez isso para caminhonete, existia isso na época, acho que não hein, o caminhonete é bem bonito, as coisas acho que o cara que construiu ó, para-choque, acho que ele que constrói as paradas para pôr no carro, louca grade né, pátina vermelha, custom cab, nossa olha por dentro que linda, como é que a gente gosta de umas tranqueiras dessas ó, o cara roda, nos terrenos, de fazenda mesmo, aí o para-choque também ó, ele que fez com engate, podre na tampa, eu espero, que o estacionamento não seja mais legal do que o próprio evento, não, jamais, imagina, o legal mesmo deve estar lá dentro, mas é sempre bom, dar esses passeios por aqui, para ver o que tem, desistiu da vaga, vai por de ré, olha que lindo que tá, isso aqui, olha aí gente, muito boas escolhas né, não tem pneu largo, não tem nada de mais na altura, alinhados, cromos bonitos, roda bonita, com os detalhes em vermelho ali no aro, letrinha branca, comprou, comprou no mercado livre, as letra branca do LX e mandou ver, olha que legal, os carros novos então, é que não é o nosso perfil de mostrar, porque se fosse canal de carro novo, e é um prato cheio meus amigos, que é cada caminhonete, é de passar mal mesmo, tem uma ali que eu não vou pular a cerca agora, não sei quão úmido tá aí, mas já tem uma ratoeira azul e branca ali, quatro portas também, olha quanta caminhonete, são muitas, bora lá vai, ah jovens, eu tava passando, falei não, quero ver de novo, e de perto, porque é o seguinte, eu acho que eu já vi esse carro, por foto no Instagram, e uma coisa que me chamou atenção, olha que linda, que simples, que linda, pintura, frisos, grade, nossa, olha isso aqui jovens, olha isso aqui meu, Bumpside no seu mais puro grau, de originalidade, e pouca restauração, e muito bem feito, 390 é a mecânica, o V8 animal, detalhezinho ali na grade, pouca coisa ali, nossa, muito bonita gente, muito bonita, e eu tô adorando, as caminhonetes dessa parte aqui dos Estados Unidos, que não tem, aquele alvoroço todo de roda enorme, tudo brilhando, não, tem muita classe nas caminhonetes daqui, mesmo as ratoeiras, mesmas restauradas, ó, da Georgia, Georgia, acho que é longe daqui, olha o jogo de frisos, que bonito que ficou meu, que bonito, e tá passando muita caminhonete por aqui ó, toda hora, passa uma picape, vamos ver agora que eu vou trocar uma ideia com o Demetrio, se passar alguma eu vou tentar gravar, eu não sei se lá no fundo dá pra ver, as montanhas muito altas, com as nuvens em cima assim, meu, bonito lugar viu, nossa, umas partes de campo assim, as casas no meio do nada, sem portão, sem grade, ó a polícia vindo, vamos ver se eu vou tomar um enquadro ao vivo aqui, pra vocês, vamos tomar esse enquadro aí no Pingando Óleo, vem polícia, pode enquadrar que aqui é, aqui é Brasil, não foi dessa vez, olha, eita, bom, mas vamos lá, deixa eu ver se tem alguma caminhonete velha vindo, não, tem assim ó, ó o barulho, o pneu faz mais barulho que o motor, bom, o que me chamou atenção nessa caminhonete, quando eu vi, hoje e talvez seja ela pelas fotos, é o conjunto de rodas e pneus, porque na minha caminhonete, eu não pretendo usar pneu letra branca, como ela já é duas cores, tem vários frisos, tem um monte já de detalhe, eu não vou usar os pneus letra banca pra fora, porque eu acho que vai ser muita informação, e eu acho legal essa coisa só do pneu preto, calotinha cromada no meio, o resto tudo preto, vai ficar legal naquele tom de cores preto e prato, mais ou menos o que tá aqui, que é fantástico, uma coisa, desculpa, Demetrio, dá pra gente usar rodas um pouco maiores na minha, pra deixar com esse visual aqui ó, talvez, até com um offset mais fundo ainda, deixa eu ver que pneu que é esse aqui, 275, Demetrio, dá pra usar roda desse tamanho com 295, porque a gente fez a caixa de roda, ó, mais uma caminhonete com interior meio bate pedra, meio grossão por dentro, um acabamento meio, meio bate pedra mesmo né, pra ficar mais, mais áspero, não sei porque que eles estão usando isso, se dá a impressão de que estraga menos, ou é proposital pra deixar no visual mais, com menos brilho ó, fica fosco lá dentro, e brilho aqui fora, essa caminhonete tá fantástica cara, isso daqui tá de um bom gosto, olha, parabéns ao proprietário, que legal, a caminhonete me prendeu aqui que eu não consigo, embora Demetrio, responde aqui nos comentários por favor, se tem como a gente usar 295 com essas rodas aqui, é o que? 20, caramba, é muito grande pro Brasil né, será que não vai ficar batendo tudo no nosso asfalto lá, precisamos pensar nisso se vale a pena né, olha a carniça vindo, olha lá, olha aqui ali, uau, vocês ouviram o ronco cara, de picape chique, será que era um coiote ali? que legal né, piração aqui na picape do cara, muito linda, mas muito linda, eu queria deixar a minha assim ó, porque já que não vai usar, coloca as rodas um pouco maior, essas rodas pretas, com mais fundo ali, mais offset, com aro 20, não sei, não sei se é muita roda, não sei se é muita roda, olha lá mais uma aqui ó, essa tá bem suave, cara, você fica aqui, parece um desfile velho, você fica aqui ó, você vai vendo os carros novos, olha a Durango, olha lá a Vila, ela não acreditou que eu tô filmando ela, daqui a pouco eu vou ser preso, melhor eu ir embora, o cara eu vou chamar a polícia, falou, tem um idiota filmando os outros lá, é um desfile, ainda mais com esse monte de carro velho, passando né, várias caminhonetes, em todos os hotéis aqui ó, cheio, você vai andando, é cheio, de picape velha, mas o visual disso daqui, ganhou hein, campeã, por dentro também, lindíssima, muito bem acabada, muito bem feita, olha o barulhão dos pneus ó, os cara põe os pneuzão, fica meio, olha o tanque atrás do banco, cara, pirei na caminhonete do cara, e aí Demetrio, bora? Ou vai ficar ruim? imagina isso aqui com pretinho brilhando, olha a frente desse carro, mano, olha o que chegou, chegou uma galera agora, aí ó, olha a tampa, Carolina do Norte essa galera, com as rodas cromadas, olha a sequência, olha, oldo, 200 mil municipal P9 rule 2, tattoos da B9 rule 1, e aí, a死 going à 62, Liv MSN31, t a ça, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem reparar, mas para quem tem a visão além da ferrugem pode identificar. Olha lá uma carniça velha encostada do lado de carros novos, hein? Olha aí que banheirona americana e uma picape na frente, largados, ó. Pode vir com o Pix que dá negócio. Um grande torino? Um grande torino? Abandonado, começou a comprar peças, né? Olha só um filtro. Não, mas isso aqui funciona. Não está há tanto tempo largado assim não. Nossa, olha o que tem do lado ali. Nossa, olha o que tem do lado ali. Nossa, olha o que tem do lado ali. Ele já abandonou. Ele já abandonou. Depois, ó. Largou, não vendeu, foi largando, comprando e comprou esse aqui e continuou largando os carros velhos. Ó. Nossa, esse tá lindíssimo, cabuloso. Body kit. Nossa. Remi. Sketch pack. Fui caguetado pelo dog. Melhor a gente ir embora. Eu não estou invadindo propriedade aqui, hein? Pelo que eu entendi é aberto. Cara, que lugar lindo. Que rolê incrível. Quanto verde. Vi o urso. Cara, vi o urso de dentro do carro, um drive-thru, assim, que você entra por um parque, faz um rolê todo. Passei, vi essa raposa, vi o urso. Uma paz, um silêncio, um lugar gostoso, meu. Puta, maravilhoso. Ó, esse foi o carro que eu aluguei. O cara na locadora, quando eu fui retirar, eu pedi o mais barato, né? Quando eu aluguei lá com o meu amigo Ivan, da G3 Viagens Turismo. Ele falou, você vai pegar esse carro mesmo? Eu falei, eu vou. Aí ele tentou... Desculpa aí meu cabelo. Ele tentou... Me ofereceu um upgrade, né? Ele falou, você não quer fazer um upgrade? Tem umas BMW aqui. Meu, painel com um monte de coisas. Sai uns 40 dólares a mais por dia. Aí eu falei, não, não. Melhor não. Aí ele foi fazendo o negócio lá do carro. Na hora de dar o carro, ele falou, você não quer nem tipo um Volvo, que é um pouquinho melhor, não é tão igual a BMW. Aí vai sair uns 20 dólares por dia. Eu falei, puto. Fiquei pensando. Falei, será, meu? Esse carro aqui, a locação dele saiu 290 dólares por 9 dias. É muito barato. Realmente eu peguei um carrinho bem barato. Aí ele falou, cara, você não quer mesmo? Falei, não, não quero. Vou com o que eu já paguei, vou no mais baratinho. Mas ele falou... Ele ficou chocado. Ele falou, mano, você vai andar de Kia Soul. Eu falei, ah, tá bom, meu. Mas, ó, uma coisa. O carro não é ruim. Também não é maravilhoso. Nada demais. Mas aqui, aqui nos Estados Unidos, pra mim, tá no top 5 dos carros mais bonitos que tem aqui. Dos modernos. Cara, tem cada carro lindo daqui, ó. Vários modelos que não tem no Brasil. Olha. Achei uns carros bem bonitos. Olha, chegaram coisas novas no estacionamento, hein? Olha aqui que legal. É o mesmo carro que a gente filmou lá no Maresi? É. Lincoln Continental. Olha que lindo. Legal de vir pros Estados Unidos é isso. ver carros que fizeram parte da cultura deles, da história deles e ainda sobraram. E que pra nós são carros importados. Pra eles era o normal da situação do país deles. Culturalmente, da história automotiva deles era normal. Isso aqui também, ó. completamente normal. Completamente normal. E ainda me parece um carro, meu, preservado de uso de dia a dia estranhão. Então, pense que também nos anos 80 os carros deles, meu, ficaram estranhos, cara. Ué, não. Esse aqui acho que é anos 70, né? Olha. É bem original. É buique? Louco, hein? Ou desmobil. Muito legal, ó. Farol quadrado. Fim dos anos 70. Ó as rodas. Lembra até as repolho. Que legal. Os estacionamentos revelam muita coisa. Olha que cor animal desse carro. Dá pra deixar mais legal. Mas aqui acho que o cara não tá muito preocupado, não. Aqui, ó. Carro justo, meu. Sem firula. Frente quadrada. Muito legal. Bem bonito. Tá à venda. Quanto será que vale? Nossa, deve ter... Cara, o número de caminhonetes dessa disponível nos Estados Unidos à venda que não tá anunciada deve ser alarmante. Alarmante é bom, né? Deve ter muita caminhonete, cara. Por isso que quando você procura um profissional que trabalha com importação de carro, você pergunta, você pede um carro, o cara vai e acha. Olha que linda, meu. Tá, não tá perfeita. Claro que não. E nem precisa também. Aqui uma caminhonete... Quanto será que vale, hein? Caminhonete legal, meu. Pegou, andou. Ó, vou andar mais um pouco ali, sem cortar a câmera aqui. Tem mais uma ali, num tom super bonito. Ó, já andaram queimando pneu aqui ontem, hein? Ontem e hoje, ó. Já deram uma zoada. Olha que legal. É Ranger? É. F-150 Ranger. Olha aqui, ó. Zoadinha. Pegou pra restaurar. Se fizer no padrão. Ó, essa grade é linda. Esse carro é lindo. Marrom, mano. Uma muito bonita. Se restaurar, então, aí você tem um carro fantástico pra andar. Super bonita. Olha aí que legal. Que demais. Ó, as irmãs mais velhas, ó. GMC Sierra. F-150. F-150 ali, ó. Um monte de Ford ali, ó. Ram. Ali, F-150 das novas. Ó, também, muita picape. Ali tá a verdinha do cara que tá vendendo, que a gente viu mais cedo. Bem bonita. E tem mais duas ali que é legal mostrar também. Olha lá que bonita. A BAMP Nacional. Quer dizer, BAMP Nacional deles. Que foi pra gente, né, pessoal? Não podemos deixar de dizer que a Ford representa muito bem a marca até hoje no Brasil. Não tem o que falar dos caras. Até hoje, marca presença garantida no nosso país. Apesar de ter saído com a produção, ainda estão lá, né? Olha aí, ó. Imagina se não tivesse mandado pro Brasil. Imagina se não tivesse ficado todos os anos que ficou no Brasil construindo o carro pra gente. Olha que lindo. Olha que simples, ó. Vocês perceberam? Caminhonetes mais... Com customizações mais clássicas. Com rodas não tão chamativas. Não é toda caminhonete que tem rodas enormes cromadas. Então, você vê que a gente... Porque eu fui no SEMA, né? E o SEMA é aquele padrão. Aqui já não, ó. Aqui a gente vê uma coisa mais clássica. Rodas fechadas. Ó, tipo um caminhão, mano. Uma caminhonete rodado duplo que é igual um caminhão. Negócio absurdo. Ó, mais caminhonetes chegando lá na plataforma. Tem outra ali no guincho. Super bonita. Bump ali, azul e creme. Linda. Olha que bonito isso aqui, ó. Clássico. Nada de espalhafatoso, né? Que eles fazem muitas vezes. Ó, até o emblema aqui. Pintou tudo de preto. Muito louco, mano. Olha uma Shelby Super Snake. Nossa, isso aí, meu amigo. Uma loira dirigindo. Olha aqui que feinha. Opa, quer dizer, desculpa. Olha aqui que legalzinha. Não, é legal no lift também, ó. Bonita. Ó, a Tia Zona chegou numa F-150 Shelby, mano. Super Snake. Cabulosa a caminhonete também. Oi. Oi. Legal as pickups. Nossa, amei isso aqui, ó. Isso aqui tá muito legal. Olha, do Tennessee. Quem que é essa aqui? É a Dolly Part... Como é que ela chama, mano? Ela é daqui? Do Tennessee? Essa tiazinha é famosa aqui nos Estados Unidos. Bora lá que eu vou mostrando mais pra vocês o que que eu encontrei aqui na viagem. Cadê meu carro? Perdi meu Kia Soul. Olha lá que negocinho estranho, mano. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Bora achar mais tranqueira por aí. Falei, deixa eu dar uma volta no estacionamento, ver se eu acho mais alguma coisa. Olha o que eu encontrei aqui. Ah, jovem. Aí você exagerou, né? Exagerou. Você só pode andar nisso daí na... Suspeição a ar. Porque se não for, a gente sabe que você não anda não. Olha isso. Olha isso. Que doideira. Mas é bonito, hein? Ó. Como é que a gente pode falar que isso é bonito? E pior que a gente acha bonito mesmo. Quem é o time dos rebaixados aí, ó? Bonito, hein? Animal a caminhonete. Animal. Azul, pátina, suspensão a ar. Totalmente enterrada no chão. A hora que estaciona, ó. Que legal. No chão. Grudada no chão. Olha a altura dela aqui comparado com essa Chevrolet aqui, ó. Foi a primeira vez, ó. É, vamos lá. A primeira vez, ó. A segunda vez, ó. Que legal, ó. A segunda vez, ó. A segunda vez, ó. A segunda vez, ó. Bom! Prazer em um atende. Alguém. F-250 F-250 Fabine dupla Emendada Já passou de tudo Estamos no Tennessee Que é diesel? Deve ser diesel, né? Da Georgia essa daqui Muita caminhonete velha chegando Pro evento aí Provavelmente vocês já viram o vídeo Mas esse é um Dos estacionamentos Estacionamentos de hotel Que tem aqui, café da manhã É panqueca, a galera tá tomando um café da manhã Não sei se vieram De longe pro evento Olha aqui Com as rodas modernas Olha lá Passou mais uma ali Olha lá Olha que legal Nossa Essa tá Isso mostra que Cada vez mais a gente gosta da cação estendida, né? Olha como fica legal A gente A gente ainda tem um certo preconceito Essa tampa não é dela Essa tampa é nova Trocou Mais uma nova Essa aqui tá bem bonita De lá tem Essa aqui Já não podemos falar De ratoeira não Olha que legal Bonita por dentro Também Bem legal Olha Linda 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 Olha Aqui tem mais algumas Tem de todos os tipos Tem ratoeira Com roda moderna Tem umas que Manteve Olha Tamanho da roda Que o cara colocou aqui A pátina É real Olha Tá bom Loco Sanchez Customs Isso aí Linda, né? Chassi Pelo que eu tô vendo aqui É o dela mesmo Mas ó Amortecedor Pneu Roda Parte mecânica Aqui o cara cuidou Pra usar Mas olha Que conservada Que ano será que é? Tá chamando atenção demais A gente passa na avenida ali Olha pra ela Olha isso Passou um pretinho no pneu Olha caçamba Madeira Tudo amassado Madeira velha Olha os compartimentos ali As maletas de ferro Que louco, meu Animal Empresa de De solda Terragem Welding Olha que pátina Olha as correntes Muito bonito Incrivelmente linda Tá hospedado aí, ó Deve tá com essa galera aqui Os caras tão numa galera aqui, ó Aí senta ali Põe o banquinho E fica vendo as tranqueiras passar Olha lá Os caras sentados ali Fica e vai Olha aí Que bonitas aqui, ó Original Lift Olha isso aqui Quatro portas, meu Tudo bem Que a gente não tem Nem espaço Pra isso no Brasil Nas capitais Principalmente Mas Pra galera aí Do sítio Crew cab, ó Cabine da galera Olha, olha Olha isso aqui Muito bonita, ó Eita que não para Ó, mais uma Fim de dia Fim de dia aqui Já quinta Essa daí é cabulosa, mano Que isso, mano Isso aqui tá lindo também Isso aqui tá lindo também Caçamba estendida Muito bonito Olha a preta Aí aqui já original Ih, passando várias lá Olha o SSR Que doideira Que doideira What's up Banco de Moderna Interior Todo ferrado Ferrado não Sujo Mantido Olha a porta Tem até uns musgo Na porta Olha Limpa Limpa Bonita Os podrinho Aqui Os podrinho Ali Verdinha Muito legal Ó, com calota E tudo Isso é legal demais Aí a galera Da ferrugem Aqui, ó Olha que amarela Bonita Grade pra vender Também queimada Aqui, ó Irada essa daqui Também, hein Muito animal Adesivo em madeira Muito bonita Vou filmar na cara de pau Na frente dos caras Aqui, ó Olha a capotinha Ali, cara Que legal Aquilo Capotinha Não Uma super Uma super cabine de fibra Aqui, ó Diferente A gente tinha as de lona Ó, tem até uma tela Provavelmente Isso aqui Abre Para os caras fazerem os acampamentos Olha lá Olha a capotinha Olha a capotinha Olha a capotinha Que legal É chamada É chamada Pingando o óleo Se você... Você tem uma carta? Não, não aqui Você quer encontrar? Sim, eu quero ver Porque eu quero ver Isso é incrível É É É Ah, eu tenho um errado Desculpa Vamos ver se você encontre Em português P-I-N G-A G-A N-D-O N-D-O Sim, a primeira Essa? Sim Olha Olha a minha Essa Essa? Sim Aqui 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 Daí você tem Obrigada Obrigada, galera Cuidado Os caras chão Os caras chão Pegando o óleo Os caras chão Pegando o óleo No Youtube Só falta os caras Os caras vão assistir Não vão entender nada Os caras veem alguém com câmera E eles sempre perguntam Só que em português É difícil essa coisa do idioma Os caras não entendem E fica uma coisa meio estranha Mas ele Soletrei ali Ele pegou Agora ele vai ver os vídeos Vai ver as tranqueiras do Brasil Isso que é legal Tinha que ter os adesivos ali Vou trazer os adesivos aí Para eles Mas vai que o cara Cola pingando óleo Nas caminhonetes velhas, né? Olha lá F100 ali Olha que legal Ah, ficou longe Bonita Olha Que bonito, hein? Eu vou lá Eu vou lá do outro lado Que tem outras ali Muito bonitas Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o adesivo Para os caras lá Claro, por que não? Pelo menos o cara vai lembrar Do logotipo Do nome Vai que ele guarda Cola numa Na garagem dele ali Ele vai saber que existe Um cara que veio do Brasil Para gravar os carros dele aí Tá aqui Esse eu posso chamar de tranqueira também Olha Isso aqui É uma atração, né? É cheio de De atrações aqui na cidade Como se fosse uma Disney a céu aberto Sério mesmo Olha lá Aquele outro prédio também Todo enferrujado Tem montanha-russa Tem kart Tem várias atrações É uma cidade muito turística Para trazer crianças Para se divertir Ah, eu acho que essa é a prisão É mesmo? Olha o guardinha lá em cima De mentira lá, ó Com farolete e tal E olha que animal Olha que animal Olha que animal Esse furgão Doge, né? Era esse mesmo que foi Cara, que filme que era? Era... Esqueceram de mim? Olha o visual Que tá isso aqui Ah, era de um filme mesmo Eu é que não tô lembrando Olha lá Como é que é o nome? Tá escrito ali Cara, olha que coisa linda Isso aqui, meus amigos Um abraço Um abraço A todos os meus amigos Dogeiros Do Brasil E do mundo Que carro Espetacular Marrom Queria entender De que filme que é Me ajudem aqui Nos comentários O carro é de uma De uma preservação Que olha E completamente original, né? Oklahoma Ó, você vê até o raladão Que já fizeram nele aqui Tô louco Olha Bem original As calotinhas Eu tô louco Pra conhecer a traseira dele Muito animal Muito Liso, liso, liso Dodge Ram Doge Ram Tá aqui, ó Lanterna quebrada Original também Coisa linda, hein? E tá aqui só de exposição Ó, tem uns cabos É... De energia ligado Provavelmente a noite acende Deve acender a lanterna Igual, ó Já tá aceso ali O... O farol A lanterna ali Aqui o lustre, ó Muito legal Vou tentar descobrir O que que é isso aqui, ó Tem outro... Outra torre ali Ah, Alcatraz Tá imitando Alcatraz Olha que maneiro Cara, os caras tem muita ideia Olha esse dojão, cara Valeu, dojão Essa, com certeza É uma das mais bonitas De todo o evento Não sei dizer porquê É um conjunto Que tudinho Tá legal nela Tudo tá bonito Mas essa parte aqui Da caçamba Eu acho que o cara Foi extremamente feliz Em preservar Em manter Ele tirou os podrinhos ali, ó Eliminou O que tinha de mais crítico O resto ele manteve E isso tá numa beleza, cara Com essas poucas ferrugem Já surgindo, né Por debaixo do azul Eu não sei se ele fez Se ela tinha Essa madeira aqui, ó Provavelmente ele fez Por charme, né Coisa... Pra imitar coisa de época Porque se tivesse de época Essa madeira Ela estaria toda quebrada Zoada Então ele manteve Ainda fez algumas coisas A pintura na porta E se ele fez Tá bem gasto Quase não dá pra ver Mas isso aqui, ó O pneu traseiro Com essa roda Muito clássico Calotinha Ali, ó Sutil Olha que pneu gordo Preencheu bem os paralamas E por dentro, ó Por baixo A caminhonete é muito boa Mas assim Muito alinhada Muito bonita Tem pouco cromo É simples Olha a caçamba Usadona Tem um jogo de rodas Com pneu Aqui, não sei se deve ser Do pessoal dessa Dessa loja bem grande Que eles tem bastante peça A venda aqui Olha o interior Entendeu? Tapeçaria Novo Mas nada exagerado Sem... Sem firula, ó Tirou os críticos aqui De podre Simples A caminhonete, ó Grade boa Cromo do para-choque Também, cara Eu pirei Nessa caminhonete De um jeito Que olha Isso faria um sucesso No Brasil Não tem placa de vende-se Não deve estar à venda Demais 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 mesmo Uma das mais legais Aqui que eu vi Super simples, ó Borracha bem ressecada Isso deve ser bem de época Mas olha, ele tratou do teto O teto provavelmente Tava ruim demais Cuidou Deve ficar bem guardado Hoje em dia Porque parece bem Bem preservadinho Agora, cara Que legal Aqui, ó Uma das lojas que tem Muita peça Tudo Absolutamente tudo Pra montar Caminhonete aqui Tem Super legal Os caras vieram, ó De longe Trouxeram bastante coisa Na área externa Aqui também Tem painel As placas antigas Ali Ó, o cara alugou Esse caminhão É alugado Da Enterprise Pra ele poder Trazer a loja dele Não sei de onde Ele veio Né, então Ele falava Vou pro evento Mas não tem o caminhão Alugou o caminhão Encheu com as coisas dele E hoje é dia de ele Vender tudo Porque isso aqui É tipo lindóia Das caminhonetes Não tem evento maior Que esse Nos Estados Unidos De caminhonete E é dedicado somente A caminhonetes Ford Então você imagina O tamanho E a potência De um evento Desse Não tem outro Desse de caminhonete GM Dodge Que seja maior Que isso Nem de caminhonete Em geral Não tem Um que seja maior Que esse Muito louco, né? E esse evento Já tem há anos E aqui no mesmo lugar Fantástico Fantástico Muita coisa legal Aí os acessórios Borracha 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 de porta Que a gente sofre muito Aqui os acessórios Pra prender as coisas Na caçamba Ó Coisas boas Olha que caminhonete Bonita ali de fundo Olha mais uma Olha que muito linda Aqui a pintura tá nova Cromo Grade Tudo Olha isso Olha o pneu ali Olha o pneu ali Como ficou bonito também Aqui, ó As partes pra montar Os acessórios, ó Que apodrece bastante O que que precisa Muito bonita essa aqui, hein? O pneu interior aqui E aí, a azulzinha lá Ratoeirinha Ou essa aqui Ah, eu vou nessa aqui Vocês me perdoem, mano Eu vou nessa pretona aqui Tá muito louco, cara Que... Nossa, mano Olha essa aqui, jovens Mas... Não dá pra chegar perto Olha que os... Trouxeram só pra zoar, né? Olha isso Trouxeram só pra zoar O... O Nicola que gosta disso Ele fala, mano Quero levar lá no Campo de Marte Ou pra Lindóia Só pra zoar Olha isso Não, e olha as peças, ó Tudo coisa velha Que dá pra restaurar e usar Mas são pelo menos Tudo original, ó Tudo original Olha os painéis Um cara que é mais purista Não quer comprar A... Peça que não seja original Ele tem que comprar isso aqui, ó Cara, isso tá bizarro Só tem o telefone Aqui vai dar trabalho Só pra usar mesmo 12 mil 12 mil dólares Ó, mecânica revisada Freio também Boa pra uso, ó Não vai inventar de restaurar, meu Ó 12 mil dólares Barato demais, cara Desculpa, pessoal 12 mil dólares Aqui nos Estados Unidos O cara trabalhando direitinho Olha a grade da nossa Ele compra rapidinho 12 mil dólares, cara Putz, que legal Que legal E que tristeza Que dá, né, mano Às vezes dói ser brasileiro A gente vem pra cá Sofrer, cara Sofrer demais Podre de tudo Mas legal demais A vermelha tá mais inteirona A vermelha é 15, vai E aí, o que vocês gostaram mais Da parte de dentro Do evento Ou a parte suja Aqui de fora Ó, que legal Tudo original, ó Parece ruim Mas dá num funilheiro bom Ó, vendido 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 Ó, tudo vendido Ó, ainda se estão restaurando muitas Olha ela lá Olha ela lá Que linda, ó Olha isso Fala sério Maravilhosa Olha lá Olha o tamanho Tiozão levando a barra Aqui Aqui é mais umas roupas Boné Negocinho feio E as portas Olha Vamos ver se tem alguma vendida Pelo menos não tem Adesivo de vendido Aos capôs Olha Olha, isso aqui me chamou a atenção Eu achei o carro bonito Falei, meu A gente tem esse perfil de carro no Brasil, né Toro Rampage Aí eu olhei Meu, é Hyundai É Hyundai Isso aqui Fico ligado que não é muito perfil aqui do canal Mas eu achei bonito Olha que diferente, cara Isso venderia no Brasil Claro Por 400 mil Mas venderia Isso que é legal do mercado americano, ó É muita variedade Por que que a Hyundai resolveu não levar esse carro pro Brasil? Não leva Olha as portas no desenho Bem louco Cheio de lindas as rodas também Belo carro Gasolina completasso Bem legal Gostei Olha isso Foi um desse Que a gente viu Lá em Caxias com o Michelon Esse não é aquele completasso, né Com teto de vinil e tal Mas é o mesmo carro Mesmo modelo Aqui com motor North Star Cabuloso Carro lindo Super confortável também Deve ser uma delícia de andar Totalmente abandonado aqui Olha que louco Completamente abandonado E aqui é outra atração Olha os pneus É Cooper Aqui é uma atração de Jurassic World Olha outro abandonado aqui Aqui é um buique Bem novo, ó Que é dos dinossauros Como é que chama, mano? Aqui, ó Aqui, ó Mais uma atração aqui, ó Tá abandonadaço aqui Daora demais Olha o que eu achei aqui Olha que legal Bonito, hein? Esse é um Fairlane 500 Bem bonito por dentro também Bem usadinho Bem antigo Justo Tem uma mecânica bem Bem forte Olha aí que legal Coluna parece do Thunderbird Ó O cara é marinheiro As tropas da marinha Power Tour Hot Rod Animal Deve ter vindo aí pro evento das picapes Meio de De Fairlane Olha o que eu achei O verdadeiro Caminhão Do sorvete Mas aqui parece que já não é mais sorvete É de doces Meio que em geral Chevrolet E parece inteiro, hein? Dá ou não dá? O projetinho O projetinho Olha que legal Não é legal? Ó Ó Que muito louco, meu Pode ir aqui legal? Ó Provação Ó Não é legal